O difícil acesso de uma margem a outra da BR-101 para os moradores dos bairros Salseiros e Espinheiros atrapalha as atividades de adultos e crianças. Pra você hoje, pra ir pro outro lado, há uma dificuldade muito grande? Sim, a gente não consegue atravessar. Tem crianças também que precisam atravessar pra esperar o ônibus escolar, que eles não passam aqui e eles também tem dificuldade pra atravessar o asfalto. É aqui nesse local da BR-101 em que a Autopista Litoral pretende instalar uma passarela, mas os vereadores de Itajaí pedem reuniões para tratar da inviabilidade do projeto. O local adequado pra colocar essa passarela seria na ligação da rua Fermino Vieira Cordeiro, passando por cima da BR-101 e saindo na Unil do Reis, que essa rua desemboca direto na Reinaldo de Chimitaus. Ela vai atender, além da comunidade dos pinheiros, algumas pessoas do São Roque que querem vir pro lado do Salseiro, ela usaria aquela passarela ali. Esse é o local adequado e vai atender toda a necessidade daquela comunidade, que são mais de 10 mil habitantes naquele bairro ali. E facilitaria, inclusive, pra sua construção, porque possui espaço físico dos dois lados, do lado direito da BR-101 e do lado esquerdo. Nós tentamos falar com a assessoria da concessionária responsável pela rodovia, mas não conseguimos conversar com ninguém. Mas não é somente a nossa equipe que não obteve o contato. Eu não tenho a resposta positiva ainda. O engenheiro Cláudio Câmara simplesmente não atende o nosso telefone. As suas assessorias não respondem. Nós entramos em contato com um advogado de Curitiba, o senhor Milton, que é o assessor jurídico da Autopiste, e ele nos prometeu que até segunda ou terça-feira, então estaria marcando essa reunião aqui em Itajaí, provavelmente lá no bairro dos Espinheiros, onde nós poderíamos tratar junto com a comunidade e todos os empresários que têm essas empresas nas marginais, o local adequado para que essa passarela seja colocada e atenda não só a comunidade, mas também os anseios que a população de Itajaí precisa dessa passarela aqui no bairro de Espinheiros e Cordetes. Outro problema da BR-101 são os buracos, e tentando desviar de um deles que este motorista perdeu o controle do caminhão e sofreu um acidente. Passei num buraco na pista e quebrou o pino, perdi o controle da direção e caí no acostamento da BR-101. E nesse trecho aqui da rodovia, você já avistou outros buracos que podem causar acidentes também? Ah, é um trajeto muito difícil, né, cara? Direto a gente está passando aqui, buraqueira, buraqueira, eles estão sempre arrumando, mas está sempre piorando, e nunca tem uma solução para isso aí. E o que os funcionários da concessionária falaram para você? Eles falaram que não é problema da pista, né? Dizem que é problema do caminhão, mas a prova está aqui, os pinos são novos, está tudo aqui, ó. E eu fiz reparo nesse caminhão há pouco tempo, e estou trabalhando aí, só ando vazio, ando leve, o problema é o estado da pista, né? E agora a quem você vai recorrer? Agora eu vou procurar um advogado e ver o que vai acontecer, né? Porque eu não posso ficar no prejuízo, eu dependo do caminhão para viver, né? Onde que eu vou arrumar dinheiro para arrumar uma gabina daquela lista? O estrago do caminhão, não sei. Eu não tenho condições. E a autopista não faz nada, está o ano todo, o ano todo mexendo nessa pista aí, e é sempre assim, ó, sempre assim, direto o caminhão estragando, e a culpa, eles botam a culpa nos caminhões, a gente arruma, mas a pista não oferece condições de trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.